Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira, dia 2, na RO-481, nas proximidades da entrada que dá acesso à linha 114, na zona rural de Nova Brasilândia do Oeste. De acordo com as primeiras informações, são de que uma médica, que havia acabado de sair do plantão, ele estava conduzindo o seu veículo sentido à cidade de São Miguel do Guaporé e acabou se envolvendo em um grave acidente com um caminhão, que seguia no sentido oposto. A parte dianteira do veículo em que a médica estava ficou destruído devido ao impacto. Não há informações de óbitos. Sabe-se apenas que a médica teria ficado presa às ferragens e foi removida e encaminhada ao Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé. Informações preliminares são de que, devido aos graves ferimentos, a médica precisou ser encaminhada para o Hospital de Jiparaná. Ela teria fraturado o quadril no lado esquerdo, coluna e rádio esquerdo. Legenda Adriana Zanotto